Música Hoje é dia do agricultor, é importante a gente ressaltar os motivos que o agricultor tem para comemorar nesse dia. O que o senhor pode falar sobre isso? Eu acho que quem tem motivo grande para comemorar é o povo brasileiro, porque nós temos uma vocação muito grande pela agricultura e o agricultor deve comemorar e o Brasil todo tem que aplaudir e comemorar com ele. Porque são eles que botam a comida na mesa de todos os brasileiros, são eles que ajudam a equilibrar e a dar saldo positivo na balança de pagamento do Brasil. Então hoje é muito justo e temos todo motivo para comemorar essa grande melhoria da tecnologia, da produção de grãos. O Brasil hoje supera, está sendo o maior produtor de carne, maior produtor de milho, de soja. Está igualando com o primeiro mundo, com os Estados Unidos, está todo mundo inclusive apreensivo com o Brasil. Primeiro, em meu nome, Diabo Dantinelo, Edivaldo Lúcia Bell, da cidade de Ourinhos. Boa noite, muito obrigado por tudo que tem feito, continuar fazendo e trazer o governador aqui junto com o senhor, com as lideranças do PSDB. Não é fácil, mas eu acho que o homem está preparado, hein? É verdade, o responsável é o Vadinho, que é autor do título de cidadão, que permitiu a presença do Alckmino Nicidinho Ourinhos. É importante frisar que ele tem um compromisso com a agricultura, com a pecuária e com o Brasil. Responsabilidade, hein? Nasceu um filho dessa magnitude, dessa grandeza, muita responsabilidade. Então, eu estou feliz, é como eu disse, né? Trazer o governador aqui, eu tenho certeza que teve aqui o dedo do deputado Mauro Bragato. E quando a gente fala, o brigadeiro fala, que o Bragato é o deputado que mais fez em toda a história de Ourinhos, isso é motivo de agradecimento. O Toshio fala muito que nós precisamos ser humilde em agradecer as pessoas que fazem acontecer no nosso município. Então eu estou feliz. Olha, a oratória maravilhosa hoje, reconhecimento do nosso governador, dos deputados que estavam ali, dos deputados eleitos pela primeira vez. Muita gente querendo colaborar com a nossa cidade, gente que já colabora com a nossa cidade. E hoje, um filho, que filho que nós adotamos, hein? É verdade, que privilégio, que prestígio também para a gente estar junto com o governador, recebendo o título de cidadão oriense. Uma pessoa que já é companheiro, já é parceiro, já é dedicado ao nosso município. E agora, como título de cidadão merecido, ele vai ter a responsabilidade de ajudar mais ainda, né? Mas ele já se comprometeu com isso. Um abraço para o meu amigo Abner Tinello, que nós estamos abrindo com a sua entrevista um jornal para mais de 20, 30, 40, 70 mil pessoas de cidade. O nome do nosso jornal, Cidade em Ação, de um lutador, um brasileiro que começou com uma câmera filmando o aniversário. Hoje tem um canal fechado, por enquanto, 22. Meu amigo Abner Tinello, meu sobrinho, gostaria que o senhor deixasse uma declaração de apoio para o primeiro programa nosso, Cidade em Ação. Primeiro, quero lhe cumprimentar. Fiquei contente de reencontrá-lo. Espero que isso se repita mais vezes. Com certeza. Cumprimentar a sua história, que lhe permitiu ter um canal, o Canal 22. Eu sou muito favorável a que esses canais e o 22 se fortaleçam, porque quando nós temos as grandes redes de comunicação, você fica sabendo no minuto seguinte o que aconteceu no outro lado do mundo, as coisas são instantâneas, é bom. A distância diminui, mas também fica tudo pasteurizado, fica tudo da mesma cor, do mesmo tom. E nós precisamos de pessoas que não só levem informação, mas que tenham princípios e valores. O 22 faz isso. Pessoas que falem a linguagem da região. O 22 faz isso. A Cidade em Ação, que ela seja cada vez mais bem sucedida. Isso é importante, porque forja a cidadania e dá personalidade à nossa gente. Parabéns a vocês, muito sucesso. Parabéns. Que isso. Eu que agradeço. Abner, é só começar. Muito obrigado. Então, aproveito já de primeira mão para o senhor. Olha, são quase meia-noite. O senhor vai ser pego de surpresa. Nós estamos abrindo um novo jornal, uma história na Cidade de Oriente, um programa desse desbravador e trabalhador que o senhor conhece muito bem, que é Abner Tinello. Cidade em Ação. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o Abner, que está lá nos estúdios. Primeiro programa na cidade que vai acompanhar tudo. Cidade em Ação. O Abner é crioulo nosso. É, e começou com o Fernando Coalhato, que onde ele estiver, está me olhando. Isso. Tenho certeza que ele está contente com o que aconteceu hoje. Meu companheiro, meu exemplo de vida. E o Abner viajava conosco, nós íamos nas provas de mula. O Abner tinha um aparelhinho pequeno. Isso. O Abner, eu posso dizer que ele é meu crioulo. Ele fala sempre. Porque eu sempre falei, ame a nossa cidade, ame Ourinhos, que é tão fácil amar isso aqui. Isso aqui é maravilhoso. E ele falou, ele fala sempre que aprendeu a amar Ourinhos comigo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto